Mais de um milhão de brasileiros aguardam numa fila demorada e dolorosa por uma cirurgia. São pacientes que sofrem durante anos, até que o telefone toque com o chamado do hospital. O Sistema Único de Saúde foi criado para atender a todos que chegam em busca de tratamento, mas os recursos não são suficientes. O que eu estou cachionando é isso, porque eu estou achando um absurdo, uma humilhação. Espera sem fim. Tem três meses que eles não marcam o retorno quando a gente sai da consulta. O brasileiro não aguenta mais. Queremos solução! Luiz Carlos gostava de fazer longas caminhadas. Hoje tem dificuldade até para descer a escada de casa. A dor é provocada por uma hérnia, que apareceu há dois anos. Se eu saio com alguém que anda mais rápido que eu, eu falo, ó, e eu é o contrário. Eu que puxava as pessoas. O diagnóstico veio na consulta numa unidade básica de saúde na zona norte de São Paulo. A indicação foi clara, cirurgia. Só que a espera se prolonga. Nos últimos dois anos, ele já repetiu três vezes a bateria de exames preparatórios para a cirurgia. Fiz todos os exames e nunca me chamam. A última esperança veio em abril, quando mais uma vez Luiz Carlos foi chamado para a cirurgia, que na última hora não aconteceu. Estou com os exames prontos, vai vencer e não resolveu nada. O senhor precisa fazer a cirurgia. Precisa fazer a cirurgia. Imagine viver dois longos anos com dor e desconforto, quando tudo podia se resolver numa cirurgia que nem é tão complicada assim. É a situação de quase um milhão de brasileiros, segundo o levantamento do Conselho Federal de Medicina. As filas maiores são para operações de catarata, hérnia, vesícula e varizes. E olhe que nesta conta estão os números de 16 estados brasileiros apenas. O doutor Walter Sintra Ferreira já dirigiu unidades do SUS e hoje dá um curso de gestão hospitalar na Fundação Getúlio Vargas. Ele diz que o sistema público de saúde é uma conquista muito recente no Brasil. O SUS foi uma grande conquista da sociedade brasileira. A partir da Constituição de 1988, a saúde passou a ser um direito de todo cidadão brasileiro. E ao contrário do que se pensa, a corrupção não explica a maior parte dos problemas na saúde pública brasileira. Eu já tenho pouco recurso. Esse recurso é mal gasto por uma gestão inadequada ou por uma gestão corrupta, evidentemente que o problema se agrava. Mas se zerasse a corrupção no Brasil... Nós continuaríamos tendo uma insuficiente oferta de serviços e um insuficiente financiamento para os serviços para atender uma população de mais de 200 milhões de habitantes. O Brasil gasta muito menos do que países do primeiro mundo, que também têm sistemas públicos. A gente vai ver que o nosso financiamento, per capita, por cabeça, é muito inferior. É um quarto, um quinto do que se gasta num país como a Inglaterra. O financiamento da saúde brasileira hoje, do serviço público brasileiro hoje, não é o suficiente para termos um SUS conforme previmos na Constituição de 1988. O que os estudiosos chamam de subfinanciamento da saúde gera problemas diferentes em cada região do país. Nas áreas mais remotas, faltam até remédios e médicos. Nas cidades de médio porte, faltam equipamentos, como para radioterapia, por exemplo. E aqui, no estado mais rico do país, o gargalo é outro. As cirurgias de média complexidade têm filas de dois, três, às vezes até cinco anos de espera. Isso vale para a hérnia do seu Luiz Carlos e também para os pacientes que precisam operar a catarata. Nesse caso, são 24 mil pessoas aguardando a hora de voltar a enxergar direito. Olha só, se fosse uma fila real com um paciente atrás do outro, ela teria oito quilômetros, ou seja, quase três vezes a extensão da Avenida Paulista. Uma multidão numa espera angustiante de anos e anos. Essa fila invisível atormenta a vida do Miguel. Aos 61 anos, o pintor já não consegue trabalhar direito. Ele nos leva pela rua para mostrar a dificuldade de enxergar tão mal. Você precisa ficar atento no chão, né? Se tem buraco, alguma coisa, porque... O olho esquerdo, nada. Esse aqui não enxerga. E esse aqui, quantos por cento tem? Ah, eu acho que tem 80 por cento. Se operasse a catarata, voltaria a enxergar normalmente, pelo menos com um olho. Esse ônibus que vem aí, o senhor sabe qual é? Ah, é o Pranauta. Está chegando embaçado, mas devemos vir. Porque ele está com luz. O de trás está com o letreiro apagado, aí? Não enxergo. Nada? Não enxergo. Ia perder o ônibus? Ia perder o ônibus. Em 2017, ele fez os exames preparatórios para a cirurgia, mas a ficha indicava que ele deveria ficar na famosa lista de espera. O tempo passou e nada de ser chamado. A gente espera, mas até a moça que atendeu, falou, não, mas dessa vez vai. Mas dessa vez vai, espera mais dois anos. E agora mandaram o senhor fazer novos exames aqui? Novos exames, de novo. A fila também foi um sofrimento na vida do Michel. A foto mostra desde quando ele começou a espera pela cirurgia. Procurei por incômodo, né? Não era uma coisa normal, um menino, né? Até um seio. Era grande demais para reverter, já estava muito avançado. E aí não tinha como, era só com correção para a cirurgia mesmo. Michel tinha a ginecomastia, crescimento incomum das mamas, que deixava o menino envergonhado em plena adolescência. Tive grandes problemas na escola, foi o bullying, né? Eu sofri muito bullying, tive que passar um certo tempo com um psicólogo. Notava um olhar, eu já me escondia. Então era uma coisa que me machucava muito. A fila não mandava. E aos 16, ele teve depressão e ficou magro assim. Ele diz que teve a sorte de contar com a ajuda da família e da namorada, que aceitava o seu corpo do jeito que era. Nunca se sabe. Eu aguentei a depressão, mas pode ter alguém que não vai aguentar. Nem tem muitos fóruns desse problema de ginecomastia que você entra e é uma tristeza muito grande, né? Só agora, depois de sete anos de batalhas, a cirurgia foi realizada pelo SUS. Não vejo a hora da família chamar para ir para uma praia, para um sítio de novo. Eu poder sentir o que é estar em público e poder tirar a camisa sem ter aqueles olhares mordosos, sem aquelas piadinhas horríveis, né? Muito mau gosto, por sinal. No começo da vida e com muito apoio, Michel conseguiu esperar. Mas os brasileiros com mais idade não têm esse tempo. É uma cirurgia de 20 minutos. Pode mudar a sua vida, né? Pelo menos se operar, esse tá bom. Vamos aos casos mostrados aí na reportagem. O seu Miguel vai passar por uma outra consulta em setembro para tentar marcar a cirurgia de catarata. O Luiz Carlos, que sofre com a hérnia, também tem nova consulta pré-operatória no final desse mês.